Aí tinha campeonato, tinha não sei o que, eu falei, mano, eu não sou bom no jogo, eu não era bom no jogo, mas eu falei, eu sou bom em treinar, eu sou bom, eu tenho a mentalidade de atleta, porque minha infância, minha adolescência, no começo tava isso, aí eu falei, cara, eu vou, eu chegava na LAN e falava assim, cara, eu vou entrar no time da LAN, que era a Monk e tá topé, o Mi, que era o treinador e gerente da LAN, cara, é o senhor Miyagi, é um asiático, mano, amigo meu, até hoje a gente sai pelo menos duas vezes por ano, todo mundo que formou parte desse começo, e aí ele virou pra mim e falou, não, você nunca vai fazer parte do time da LAN, e aí ele virou pra mim e falou duro, daquele jeito, falou, mano, você nunca vai fazer parte do time da LAN, você é ruim, aí eu virei e falei assim, cara, eu falei e falei assim, mano, eu vou, ninguém vai falar o que eu posso e não posso fazer, e eu fiquei indo todo dia, todo dia, até um dia que eles me chamaram, e eu ficava todo dia enchendo o saco, eu não tinha dinheiro pra jogar também, então eu ficava enchendo o saco, alguém levantar o pai no banheiro, pegar alguma coisa, pode jogar esse round, ou eu ficava assistindo, eu assistia muito os jogadores melhores jogarem, e aí um dia eles me reuniram e falaram, cara, a gente não aguenta mais ser pedindo pra ser do time da LAN, ser pedindo do time da LAN, a gente tem uma boa notícia, eu falei, pronto, tô no time, primeiro, eles me falaram assim, a gente vai criar um MKT Júnior e você vai ser o capitão, aí eu falei assim, mas que porra é, eles falaram, pô, monta um time e monta com quem você quiser, tem esses dois jogadores bons, vai ser a molecadinha, pra gente treinar de vez em quando com vocês, eu falei, mas o que eu ganho, eles falaram, cara, se não tiver cliente, você pode treinar, você pode jogar no computador, eu falei, mano, tá ótimo, mas a LAN vivia, vivia, cheia, é a mão que eu lembro, mano, então você tinha que matar a aula, você tinha que chegar no horário que abria, você tinha que ser o último a sair pra jogar um pouco, e aí, ali foi um momento que eu falei assim, cara, ou pega essa notícia que não é a que eu quero e transforma em algo que dê pra, né, veja o lado positivo, ou fodeu, aí no primeiro campeonato que eles foram jogar, eles falaram assim, pô, tem um lugar no carro, você não quer ir, vai ser no Rio de Janeiro, aí você vai como reserva, pelo menos vê como é que é o campeonato, e aí chegou no campeonato um menino, ele jogou muito mal o primeiro tempo, e ele fez umas besteiras cabulosas no jogo, assim, mano, ele matou, sem querer, ele deu o TK e matou o capitão do time num round importante, pô, o menino tava muito nervoso, aí eles viraram de um tempo pro outro e falaram, cara, você não quer assumir? Eu sentei e nunca mais saí da vaga, mas foi... A gente ganhou, eu virei o jogo, assim, porque era um negócio que é, eu acho assim, eu sempre fui acostumado a trabalhar em equipe, então eu sempre gostei, não só do esporte, mas eu gosto de coisas em conjunto, e eu acho que a minha habilidade tá em conseguir tirar o melhor das outras pessoas, então era um negócio que eu falasse, mano, vamos, saca? Por mais que não dá, vamos que vai dar, sabe? Vai, vai, se é bom, mano, se é não sei o quê, e aí tanto que em pouco tempo eu virei o capitão do time também, mas eu acho que o grande segredo era virar e falar assim, cara, o outro time tá ganhando, mas tá tudo errado, mas concentra aqui que dá, então às vezes você não precisa ser o melhor, mas se você se concentrar pra tirar o melhor das outras pessoas que estão na sua equipe, isso é muito valioso. Entendi, e esse é o papel que você se sente cumprido, provavelmente? Hoje sim, também, hoje também. Assim, teve épocas como jogador que eu consegui me dedicar muito, né, eu fui eleito o melhor jogador do Brasil, o melhor capitão do Brasil, mas você faz isso dois anos, três anos, depois você dá uma, aí você volta um ano muito bem, é que nem um atleta de futebol, é difícil o cara manter uma performance cinco anos, dez anos seguidos, é muito difícil. Claro, né? Então você tem outros ali. E nem mais consegue, né? É muito difícil. E nem mais consegue, né?